E Carolina, logo mais às 11 horas e 59 minutos, termina o prazo de inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quantas pessoas já se inscreveram? Olha, até às 17 horas de hoje, o número era de 2.556.293 inscritos. Nesta edição, o SISU ampliou o número de vagas em 10% em relação à mesma edição do ano passado. Agora são mais de 228 mil vagas. Nós estamos chegando aí a uma média de 10 inscritos, quase 10 inscritos por vaga. O que nós estamos querendo lembrar é o seguinte, é evidente que uma parte importante desses inscritos não vão poder entrar nesse momento nas universidades federais. Nós vamos ter o SISU de vagas remanescentes, para quem já está na universidade, para São Geral, vagas no segundo, terceiro, quarto ano. E nós temos em seguida o ProUni e o Fies. São duas alternativas que também a nota do Enem é o caminho de oportunidade para acessá-los. Lembrando que para se inscrever no SISU, o candidato precisa ter feito o Enem do ano passado e ter obtido nota na redação maior que zero. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário aqui de Brasília, para fazer a inscrição. Basta acessar o site do SISU. Ricardo Carandina. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações.